Falando em incêndio, atenção, teve mais incêndio dessa vez, uma carreta pegou fogo no distrito industrial da cidade de Ituiutaba. A Ana Paula tem as informações e volta a participar ao vivo aqui no nosso Balanço Geral. Ana, alguém se feriu em relação a esse incêndio? Que susto foi esse, hein? É, Rafael, foi um baita susto, mas felizmente ninguém se feriu, nem o motorista, nem ninguém que estava por ali, viu? Esse incêndio foi registrado na Avenida 16 de Setembro, fica no distrito industrial lá em Ituiutaba, como você bem adiantou. E esse motorista relatou que ele seguia sentido a uma empresa para fazer o carregamento no veículo. Só que aí, no trajeto, ele percebeu as chamas que estavam se iniciando ali na parte da frente do veículo. E aí ele estacionou, correu, tentou apagar sozinho, mas não conseguiu, então acionou o corpo de bombeiros. E graças a uma rápida ação dos militares, as chamas não chegaram a atingir a carroceria desse veículo, né? E nem ferir ninguém. O trabalho todo, desde o início do combate até o rescaldo, durou aproximadamente duas horas, Rafa. Tá aí, obrigado Ana Paula, olha só as imagens que foram cedidas, né? Obrigado aos amigos do Balanço Geral, que mostram aí a cabine do caminhão totalmente destruída pelo fogo, né? O fogo, olha, destruiu tudo, né? Destruiu tudo ali, situação. Obrigado Ana pelos detalhes aqui no nosso programa.